Ei, lindinha, eu falo já com tudo, eu vou chamar aqui a minha avó. Vovô! Por quê? Eu tô aqui virado o carro com você, seu cão. Eu mandei tu enxobanho de medo, não dá descarga o bicho não, gente. Tem, tem, tem gente querendo falar com a senhora. Quem é que quer falar com ele? Não sei, mas tem gente querendo falar com a senhora. Diga quem é, se for andar, lindinha. Eu não sei, ele não falou nada. Se for andar, lindinha. Mas ele não falou nada. Não dá essa misé. Pra saber quem é essa peste, quer falar com o cara de meio. Não tem compromisso com ninguém. Sai, mulher, do meio que eu quero falar com essa coisa que quer falar com eu. Ave Maria, mulher, fala baixo. Cala a boca. Se não tem certinha, eu vou dar cobrança, feita a bejiga. E pra que que mãe compra? Oxi, eu comprei. Oxi, vai ficar com o telefone rodando. Alô, quem é? O que é? Da federal? O que é que tem a ver com a federal, por acaso? Eita, pô, está vendo? Não, não sou mãe de Lázaro, não. Não, eu tenho uma filha, mas ela é desofrenia, mas o nome dela não é Lázaro, não é Dinha. Meu nome é Lázaro. Fica lá a boca, peste, que a polícia federal tá aqui pegar, infeliz. Não, eu não, enfim. Oxi. Eu vou dizer, né? Posso dizer que tu é Lázaro, infeliz? Pô. Meu senhor, pelo amor de Deus, como é que o senhor pensa que eu sou mãe do infeliz daquele? Tenha condolência de mim. Eu presto de paz na minha vida. O senhor acha que se eu fosse mãe de uma coisa daquela, eu não já tinha entregado ele a você, não? Não, meu senhor, não tem Lázaro aqui, não. Tem. Cala a boca, cachorro. Vai pra fora. Tem, não. Que cachorro? Quem foi que deixa o senhor, que eu tenho Lázaro aqui? Oxi, tem eu, mãe. Cala a boca, cachorro. Vai pra fora. Lohan, ô Lohan, bota aqui o Tuduco pra fora, que ele tá me atrapalhando aqui, ligado na polícia. Ó, seu delegado, se o senhor soubesse o medo que eu tenho. Que cachorro? Oxi, se esse cão tá aí na Brasília, como é que eu tô, que eu vou tá com ele lá aqui, meu senhor? O senhor acha que eu sou... Não é não é isso que saliu. O senhor acha que eu tenho, que eu tenho capacidade de botar, vomitar um satã daquele no mundo, pelo amor de Deus. O senhor tem a condolência de mim, seu delegado. O senhor quer me matar, o senhor tá doente. Como é que eu sou mãe de um infeliz daquele? O senhor acha que eu vou passar, passar 30 anos pra ter um maldiçoado daquele no mundo? Muito bem. Onde é? Ei, Lohan. Lohan. Ele tá dizendo que eu tenho uma filha chamada Lázaro. Tu não diz? Não, não sou a mãe. O microfone... Lá boca, cachorro! Bota o cachorro pra fora, vai, Lohan. Que cachorro, Tchuchu, que não tá nem aqui dentro do mundo? Olha a sua boca, o pé. O cachorro tá aqui, ó. Tá. Olha a boca, Tchuchu. Não! O senhor é doido. Tá dizendo que eu sou um cachorro pra um não saber que é eu? Cala a boca, Pesca. Tu quer rir? E bota o telefone na orelha aqui. Cala a sua boca, seu infeliz. Cala a sua boca, eu tô aperreada aqui. Ó, seu delegado, se o senhor quiser vir caçar alguma Lázaro aqui, o senhor pode vir. É só que eu não sou mãe de nenhuma Lázaro aqui, não. Mulher, mãe. Cala a sua boca, Pesca. Ele tá atrás de te pegar. E do jeito que tu tá parecendo com aquele carioquinho da peste, vai tomar no rabo, infeliz. Cala a sua boca. Tu tá com a cara dele. Tira esse cabelo da peste que tu tá parecendo com o carioquinho, infeliz. Carioquinho. Cala a boca, cachorro! Vai pra fora! Vai! Eu vou sair daqui algemada, porque se eu nunca dei cria nem de outra pessoa, vou dar cria do infeliz daquele. Oxe, de mãe não disse que teve um caso? O rato rezou voltado, que isso é delegado. Eu não vou nem dizer que ganhei menino, vou dizer que dei cria. Porque ele tá ficando, viçando, dizendo que... Não, não tô dizendo que o senhor tá viçando, não, do delegado. Cala a boca, mas deixa ele fazer inferno pra mim. Não, não tô fazendo inferno não, mãe, eu gosto de... Entrega! Entrega! Puta a cara do carioquinho mesmo, acho que é por isso que ele tá... Entrega, bonita! Ele tá atrás de tu, infeliz. Tu quer ir, peste? Eu vou ali entregar, viu? Entregar por quê? Por aqui tá me achando com cara de caseiro? Bicho, venga da peste. Sou delegado, eu não tenho las aqui não, mas se o senhor quiser prender a pior quenga de Juazeiro, pode vir buscar aqui em casa. Quem é essa quenga? Eu não sei, eu que não sou. Bicho, sé vergonha. Como é que tu quer que eu vá presa, minha filha? Pelo amor de Deus, eu não sei nem o que besta fé é. Mãe, quem mandou, mãe, botar meu nome de Lázara? Quem mandou? Seu delegado, o senhor pode achar aqui uma sé vergonha? Que é, mãe, porque eu mesmo não ando com ela. Cala a boca! Cachorro do inferno. Escuta, mãe, cala a boca, eu tô dizendo que é a tutuca que tá aqui, me mostrava a tua pele. Rapariga, cala essa boca. Oxente, eles tão querendo a mãe de Lázaro, minha filha, não é Lázara, não. Ah, pô, ele vai achar nas profundas dos infernos, porque aqui no Juazeiro ela não tá, não. E mãe, não teve um menino? Eu tive, foi tu, cão dos infernos, mas eu tô com a cara dele, tira esse cabelo da cara. Não, não sou rapariga, não é filho do mesmo pai, não. O senhor tá doido, é? Cada um filho um pai, é? O pai daquele maldiçoado bateu as botas antes de ser ruim. Eu não tenho nada a ver com esse lá dos infernos da pedra lá, não, porque se eu tivesse lá, eu já tinha pegado ele. Ó, seu delegado, você quer que eu ensine o senhor como é que vocês pegam aquele bandido que vocês não sabem ou sei mais? Espírito. Rapaz, deixa eu ensinar o delegado. Mãe, vai lá, se Lázaro vier pra cá. Escuta o bandido, otário. Porra, é coisa séria, deixa de rinchar dele da peste, porque esse carinhão, quem tá vindo, que é de porta, pode ser trancado com chave de ferro, infeliz. Esse bandido vindo pra aqui, nós estamos fodidas. Já tão comparando ele com tua mãe? Com essa bicha que tá a cara dele, tá a cara dele, ela, tá a cara dele. Mas se eu não teve... Escalabou... Peste, Patrícia, que tu é o cachorro, viu? Delegado, pensar que tu é o cachorro, não fala não, o cachorro não fala não, peste. Porra, cala essa boca, tu quer botar o angô a perder, tu quer que eu vá presa, infeliz. Mas se eu não teve outro filho? Ah, onde que eu tive outro filho? Tu acha que eu sou rapariga? Tu acha que... Olha, espiar o falso testemunho da porra. Cala essa boca, infeliz. Tu nunca viu o tefe aqui? Se eu tivesse daqui pro desconto do pecado, não sei nem quanto eu tive esse troço. Escuta, seu delegado. Deixa eu dizer o senhor, o senhor é dentado que é atrás dele. Deixa eu dizer a ele, deixa eu ensinar a ele. Eu vim sabendo que o teu outro filho era menino, não era? Não, é? Pelo amor de Deus. Não, quero saber também. Cala essa boca, cachorro doido dos infeliz. Não, mas foi verdade mesmo? Escuta, mãe. O quê? E esse homem, como é? Eu não tive menino, não. E quem é esse Lázaro, mãe? E esse Lázaro é o carioquim das profundas dos infeliz. Um serial killer, é? É serial killer? Eu não como serial aqui, não. Come. Serial, não. Ritor, tu já viu? Nem serial eu gosto dessa bunda, zenga aqui. Escuta, eu sei o que eu sou do senhor. Sabe o que é que você faz? Deixa eu ensinar agora. Eu já tô lascada mesmo, ele diz que vai me buscar. Vai pegar a pessoa errada. Tamburão e tudo. Vai pegar a pessoa errada. Diga a ele que vem no campo. Eu tomara que ele não se arrependa da tragédia que ele vai fazer comigo. Escuta, seu delegado, você se esconde dentro das chacras. Se esconda. Dois policiais em cada chacra dessa daí. Pelo que quando ele ir buscar comida, vocês pegam ele. Porque vocês correndo no meio da mata, você não vai achar nada não, boa de otário. Eita, essa é a minha polícia de otário, olha minha. Será que ele vai me buscar mesmo? Minha moto, deixa de putaria dos infernos. Essa é a minha polícia de otário, mulher. Pelo amor de Deus. Fala! Essa boca que nós estamos falando é com a polícia federal que tá atrás do carioquim, menino. Serial killer. Serial killer, mulher. Até serial não. É sim. Será que é o outro serial que ele tá desse jeito, é? Como é? Como é, mãe? Por isso que eu não gosto de comer serial, viu? Não gosto de comer serial. Olha, seu delegado, quer dizer o senhor que serial killer eu não compro nem na caixa, quanto mais no quilo. Aí o senhor vem, o senhor vem com história que eu tô atrás de serão. Que serial killer? Mulher, cala a boca que ele é. O nome do peixe é serial killer, mulher. Se eu nunca comprei nem na caixa, eu vou comprar no quilo. Pelo amor de Deus, eu não gosto nem de sair. Não, não tem nada a ver com serial killer, não. Esse infeliz da peça vem buscar eu aqui. Só moda essa bicha pra que foi... Oxentei o melhor. Pra que foi que eu batizei essa condenada de besta cigana de Lázaro. Onde bexiga eu tava com juízo. Eu vou presa, só moda esse nome. Vai medir o sangue. Vai medir teu sangue, viu? Pra saber se tu tem alguma coisa, fica um serial killer. Pode ver. É, tu come, né? Tu come, né? Como que é? Tu não come serial killer? Tu não come, mulher? Tu não come pra tu comer, não? Se eu for presa amanhã, vai, eu lhe entrego. Eu não come, não. Em meu sangue, em meu sangue, ele não vai achar serial do jeito nenhum. Pode achar, não sei o que você gosta de comprar, mas Marcelo. Ó, seu delegado, não empreenda, não. Tenha piedade, caridade, honestidade, ansiedade de mim. Que eu não tô entendida de ficar do jeito de ser serial killer dos infernos. Porque a bicha que tem aqui, o nome dela é Lázaro, mas não é ele, não. Ela só parece com ele, o povo pescaia. Ela não parece com ele, não. Ela é a cara dele, mas ela não é nada dele, nada, nada, nada. Porque ela nasceu, foi no Ceará, não foi na... Ele é da Bahia, daqui bem pertinho. E meu pai, não é baiano, não, mãe? Eita, teu pai não é baiano, não, é? Quem é meu pai? Você não quer teu pai, não. Fala com o que eu vou dizer que eu não sei, quer teu pai. Quem é o pai dela, não, seu delegado. Oxe, mãe, ele não sabe quem é meu pai. Sei, não. Não é que eu esqueci. Não, sei não, quem é o pai dela, não. Falar que saia pro senhor, senhor comeu todo o meu juízo. Que eu esqueci, dando o bicho da fé, ele saiu. Não, ele não é serial killer, não. Ele não era, não. Só se ele virou depois que ele me deixou. Tá mais 30 anos que ele tá nos infernos da pedra. Lá pro lado de Goiás. Mas mãe, eu também não sei. Ele tá pro lado de Goiás, não. Eita, mulher, foi que eu deixei esse homem agora. Não, ele não tá em Goiás, não. Ele tá... Onde é que teu pai tá? Ele não é lá, não? Teu pai tá onde, Pê? E eu sei quem é meu pai, em nome de Jesus. Eu também não sei, não. Não, não sei, não. Quem é o pai dela, não. Eu me esqueci. Tô com enxadeira, não. Eu tô suspeitando que eu tô é doente. Ó, como eu tô rouco. O senhor tá vendo? Como é que o senhor vai estar olhando com os outros presos? Eu tô com ansia de tosse. Tô. Eu acho... Eu tô com medo também. Não sei nem quem é teu pai, viu? Ele também. Seu delegado, deixa eu apagar aqui o fogo do feijão. Que feijão, mãe? Nem o teu feijão no fogo hoje. Cala a boca, Dino. Não me condena, não. Foi isso aí. Eu sou mãe daquela peste. Eu acho que eu vou parir um miserável daquele. Tu tá ficando doida. E por que que o fogo tá vendo? Eu tinha arrancado o gogó dele. Se eu tivesse uma peste daquela ruim, daquele jeito. Eu tinha tossido o gogó dele. Não queria nem saber. Tá bom. O machado, o senhor vai ligar. O senhor vem me buscar. Eu tô com uma tosse. Eu tô com uma tosse seca. Tô com febre também. Tô sinu seco. Tô com a garganta doendo muito. Muito, muito mesmo. Ó, como tá. Faz medo do senhor de estar junto com os peste que pode ser que o bichinho fique doente. Mãe, mentiu? Mentir, 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 mentir pro bem é bom, né? Não, mãe, eu disse que eu não posso mentir. Aí, mãe, eu posso mentir. Mas tuas mentiras cabeludas, bichinha. Tuas mentiras das mais peladas.